Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou o Fatial Aqueiro, do Rede Ralfas, e nos embalos do último vídeo que o Ipereira postou aqui no canal, hoje o nosso encontro vai ser uma rapidinha. Mas não é por isso que vai deixar de ser prazeroso, vai deixar de ser bom, isso porque a gente vai falar sobre o Vale a Pena Ver de Novo, um assunto que vocês adoram. Mas não é qualquer Vale a Pena Ver de Novo, é o Novo Vale a Pena Ver de Novo. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, quando saiu as primeiras notícias sobre esse assunto, não era nada muito confirmado. Mas cada dia que passa, parece que a certeza está perto de aparecer. A gente fez post aqui no YouTube sobre isso, vocês comentaram bastante, engajaram bastante, então por que não transformar em vídeo? Então é um vídeo sem muitas informações, é um vídeo sem muito rodeio, que vai direto e reto ao ponto. Bom, ao que tudo indica, a Plim Plim, a Toda Poderosa, vai abrir um novo horário de novela, às 14h15 da tarde, pra disputar ali com A Hora da Venenosa, que a Fabiola da Record tem um certo carisma, né? Um carisma, uma simpatia meio ácida, que agrada as donas de casa. Mas quem sabe, disputando com uma novela, ela não perca a força que ela tem nas tardes, que faz a Globo penar ali pra conseguir bons números. Pois bem, a ideia principal da Globo, ou melhor, a ideia inicial da Globo, é fazer com que esse Vale a Pena Ver de Novo 1, que vai ao ar às 14h, seja destinado só pra tramas mais leves, mais tranquilas, das 18h. Aquelas novelas que a gente fala pra assistir tomando um café e comendo um pedacinho de bolo. Quem é que não gosta desse programinha super caseiro? Pois bem, então vai ser destinado pra essas novelas. Enquanto vale a pena ver de novo o 2, que vai estar na grade normal, no mesmo horário, em outubro o clone tá aí voltando, vai ser destinado apenas pra tramas mais pesadas, que tem uma história mais amarrada, voltada pro horário das 7h ou das 9h. Então eles vão dividir dessa maneira. As novelas mais leves, elas vão vir às 14h, não vale a pena ver de novo o 1h. E as tramas mais pesadonas, não vale a pena ver de novo o 2h. E as cotadas aí pra inaugurar esse horário são chocolate com pimenta e cabocla. Inclusive, as duas novelas são sucesso absoluto. Na década de 2000, garantiram a segunda e a terceira maior audiência das 18h pra Rede Globo. E quando vieram no Viva também foi sucesso absoluto. Eu particularmente gosto bastante, acho que pode cumprir o seu papel. Novelinha leve, tranquila, pras donas de casa assistirem. Claro que não vai bater 20 pontos de audiência, 25 pontos. Bom, eu acho que não. Mas é aquela trama ali mesmo pra pegar os números que as outras emissoras no horário vêm pegando. Então o Plim Plim tem essa estratégia. Eu particularmente acho que vai dar certo. Até porque a Globo tem um acervo imenso de novelas. Então tramas, principalmente das 18h, elas são meio esquecidas. Não vale a pena vir de novo. A gente sempre pensa em novelas mais pesadas, aquelas mais polêmicas, as clássicas. Então eu acho que pode funcionar muito bem. Até pra eles variarem um pouquinho nas novelas que eles escolhem. Porque a Globo meio que tá acomodada no Vale a Pena Viver de Novo. Que nem a Volta do Clone. É aceitável. A trama é um clássico. É um fenômeno aí da Glória Pérez. Tudo bem que na primeira reprise não foi tão bem a audiência. Mas envolvia alguns fatores macros. Agora a gente só vai descobrir se vai repetir esse feito ou se não vai. Quando estrear. Mas eu acho que elevar os números de TTT pode ser que consiga. Ah, mas voltou no Viva. Pois bem, mas não é todo mundo que tem Viva. Apesar de eu não achar legal vir o clone. Eu acho que é uma escolha muito acomodada. Sabe? Uma escolha meio preguiçosa. Não aposta. Não inova. Até esse horário vale a pena ver de novo um. A gente pode pegar como, por exemplo, The Masked Singer. Que estreou aí recentemente na TV. E tá sendo um sucesso. É um formato diferente. É um formato novo. É um formato irreverente. Que tá aí batendo recordes de audiência. E é muito legal você assistir. Então eu acho que a Globo poderia ser um pouquinho da zona de conforto. E buscar outros formatos. Quem sabe até fazer um site com. As duas da tarde. Criar uma história mais ali pra família. Voltada mais. Ai, pros dilemas da dona de casa. Alguma coisa assim. Pro público do horário se identificar melhor. Mas se querem ir com novelas. Eu também não acho legal essa coisa de várias novelas. Em um único dia. Se esse vale a pena ver de novo um. E o dois também. Ou seja. Vingar essa ideia. Serão seis novelas exibidas pela Globo, gente. É muita novela. Isso colocando uma alhação. A gente gravou um vídeo aqui falando que ela vai ser cancelada. E depois já teve notícias que não vai mais ser cancelada. Então aí tá um quissuco todo. Mas se uma alhação estrear. Continuar na grade. E o vale a pena ver de novo. Entrar às 14 horas também. A gente vai ter seis novelas. Sem contar se vinha alguma outra reprise de trama das 11 horas. Eles voltarem pra super série. Enfim. Fica uma coisa meio televisa da vida. Você assiste, tá passando novela. Você liga, tá passando novela. Eu acho que eles deveriam explorar outros formatos. E o The Masked Singer chegou pra mostrar que o público tá aberto. A um entretenimento bom, bacana e saudável. Pois bem. Falei que hoje ia ser rapidinho. Eu vou ficando por aqui. O nosso encontro hoje foi super precoce. Mas deu pra curtir, né? Deu pra aproveitar. Então já sabe o que você tem que fazer. Curte esse vídeo se ainda não fez isso. Ativar as notificações. Se inscrever aqui no canal. Seja muito bem-vindo no Rede Rafa. Tamo aí chegando perto dos 60 mil. Já quero deixar meu muito obrigado pra vocês. Compartilha o vídeo com os amiguinhos. Com a galera. E comenta aqui embaixo. O que você acha desse novo horário de reprises. Acha que é uma ideia válida. Que a Globo tinha que pensar em outra estratégia. Se você fosse o Todo-Poderoso da Plim Plim. O que você faria? Comenta, comenta, comenta. Faz esses esqueminhas que não gastam nem 10 segundos, hein gente? Curte, ativa o sininho e se inscreve no canal. Eu vou indo nessa e vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.